Olá tudo bem então antes de ir para a aulinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais deixa meu joinha clica no Sininho para receber todas as minhas notificações eu posso vídeo diariamente se você quiser fazer uma pequena doação é só aplicar aí abaixo no coraçãozinho onde está escrito valeu tá seja membro seja membro do meu canal lá eu posto vídeos exclusivos passo a passo e logo vai ter um e-book exclusivo também de peças muito lindas Ok e também me sigam lá no Instagram na página do meu Facebook no meu grupo e também não lá no meu canal tá os links vai estar aí abaixo na descrição então bora lá para aula e hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalados eu vou estar utilizando esta linha que eu comprei aqui na loja daí sou que a cotton e ar tá tem 25 gramas da cor laranja o ok vai com agulha número 3 que é de 2.3 milímetros o tex 294 ok 100% algodão 85 metros ok eu vou estar utilizando agulha a cor laranja número 3 que é de 2.3 milímetros e aqui eu vou fazer um múltiplo de 10 mais um então aqui é só seguir fazendo 10 mais 10 mais 10 e assim por diante até o tamanho desejado lá no final eu vou acrescento mais uma correntinha extra então aqui uma correntinha um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui um dois três quatro aqui no quinto um ponto alto uma correntinha um ponto alto é uma duas três correntinhas um dois três quatro aqui no quinto um ponto baixo é uma duas três correntinhas aqui eu vou fechar o picô e com um ponto baixíssimo é uma duas três correntinhas então agora é só repetir um um dois três três quatro aqui no quinto um ponto alto uma correntinha no mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas um dois três quatro aqui no quinto um ponto baixo é uma duas três correntinhas vou pegar as duas 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 do ponto baixo e aqui eu fecho um picô com um ponto baixíssimo três correntinhas um dois três quatro aqui no quinto um ponto alto uma correntinha no mesmo lugar um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo e eu terminei assim fazendo três correntinhas pulando um dois três quatro aqui no quinto um ponto baixo tá então carreira dois uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui nesse primeiro ponto alto um 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 ponto alto uma correntinha aqui duas 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 correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto sem terminar e arremato tá então aqui duas correntinhas aqui eu pulo um no seguinte é só repetir um ponto alto uma correntinha uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto as duas correntinhas aqui nesse ponto alto um ponto alto sem terminar tá então eu venho aqui no próximo leque e é só repetir um ponto alto sem terminar e arremato ok então é só seguir fazendo assim então aqui para terminar duas correntinhas aqui um ponto alto sem terminar uma duas três lançadas aqui no último ponto um ponto alto triplo sem terminar e arremato tá então agora eu vou intercalar a primeira carreira fazendo uma duas três quatro correntinhas ouvir a então aqui nesse mesmo lugar um ponto alto é uma duas três correntinhas então aqui eu vou pular um dois aqui no terceiro é um ponto baixo três correntinhas vou pegar as duas lançadinhas do ponto baixo e faço aqui um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas então então aqui tá um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá agora é só repetir três correntinhas então aqui eu vou pular um dois aqui no terceiro um ponto baixo e três correntinhas correntinhas fecho um picô e faço novamente três correntinhas e aqui é um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá então é assim que eu vou seguir fazendo bom então aqui para terminar uma uma duas três correntinha uma duas três correntinhas aqui no último ponto e aqui um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá então agora eu vou intercalar a carreira dois correntinhas uma duas três correntinhas uma duas três quatro correntinhas então aqui no mesmo lugar um ponto alto um ponto alto sem terminar é a carreira E eu dou uma assada então ela vai desce no mesmo lugar um filme e se inscreva com você vocês com as próximas e aqui em is exceptlands que você está com voltar e aí eu vou começar uma gravida vou fazer uma outra correntinha de favorita e agora eu vou deixar um dois correntinhas ailate cada um ponto alto um ponto alto vamos lá trairdospa a traz parte também você ontem ponto alto tá então aqui duas correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no primeiro ponto alto do leque é só repetir novamente um ponto alto sem terminar e arremato tá então é assim que eu vou seguir fazendo bom então aqui para terminar duas correntinhas então aqui pulo uma correntinha aqui no seguinte é um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá então agora é só voltar a primeira carreira fazendo aqui uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas bom então aqui é só fazer o leque um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três correntinhas aqui eu pulo um dois dois aqui no terceiro um ponto baixo três correntinhas aqui eu fecho um ficou um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui é só repetir novamente a mesma coisa tá fazendo um ponto alto uma correntinha um ponto alto um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então é só seguir fazendo esta carreira e as demais é bom e o ponto fica assim tá bom então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí 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 e aí